O número de obesos no Brasil aumentou quase 68% entre 2006 e 2018, o maior índice nos últimos 13 anos. É o que mostra a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde. Coxinha, bolo, doce e pastel. As tentações estão por toda parte e ao que tudo indica, os brasileiros estão resistindo cada vez menos a elas. Comer um pastel porque meu orçamento está curto hoje. A má alimentação e a falta de exercício físico são as principais causas de obesidade no país. Em 2018, 19,8% da população brasileira estava obesa. A pesquisa também mostra que cresceu o número de brasileiros acima do peso. Em 2018, representavam 55,7% da população. A pesquisa também aponta que em 2018, quase 18% da população adulta do Brasil bebia álcool em excesso. Mesmo em menor número, quando comparado aos homens, o percentual de mulheres que consumiam álcool de forma abusiva aumentou 42,9% entre 2006 e 2018. O número de fumantes nos últimos 13 anos caiu 40%. Por outro lado, a pesquisa Vigitel mostra que os brasileiros têm tomado menos refrigerantes e sucos artificiais e estão mais atentos à saúde. A pesquisa revela ainda que cresceu entre a população o consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Eu creio que seja o reflexo mesmo de uma mudança comportamental da sociedade brasileira. A gente quer viver longos e longos anos aí. A falta de tempo não pode ser desculpa para uma vida sem exercício físico. Uma caminhada ou um passeio de bicicleta pode ser encaixado até no intervalo do trabalho.